A minha história na Menegote se iniciou no dia 2 de fevereiro de 2018 e eu sou muito grato a Deus, primeiramente, por abrir essa oportunidade para trabalhar nessa empresa que está completando 80 anos de vida e não são muitas empresas que chegam há tanto tempo no mercado, mas eu sou muito grato mesmo e eu quero agradecer a todo mundo que me deu essa oportunidade, confiou em mim, em poder contribuir para o crescimento, possamos mais 80 anos estar crescendo e eu não posso deixar de falar também da oportunidade de entrar na Brigada de Emergência, do nosso desafio de brigadas, fomos no dia 28 de setembro de 2019 em Joinville e conseguimos o primeiro lugar, tinham 17 grandes empresas, mas a nossa equipe, a Menegote, foi lá com fé e coragem, confiança dos nossos técnicos de segurança, dos nossos colaboradores que confiaram em nós para poder representar essa empresa e conseguimos trazer o primeiro lugar para casa, com muita determinação, enfim, muita luta, nós trouxemos o troféu para casa. Eu sou grato imensamente por isso, por muitas outras oportunidades que a empresa tem dado, tanto para mim como para todos nós, os colaboradores, que fazemos parte dessa empresa. Eu sou muito grato mesmo. Muito obrigado, Menegote. Parabéns, que venham mais de 80 anos.